Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse corte aqui, só queria avisar pra você, se você quiser evoluir de verdade no CS2 e abrir sua mente, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera a evoluir com dois pés na porta aí e abrir a mente. Pra quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, pode chamar no meu WhatsApp da mentoria, o número do WhatsApp aí que tá aparecendo na tela de vocês agora, agora é WhatsApp, fechou família, né? Mas Instagram não, então me chama lá com dois pés na porta pra gente falar sobre valores e tudo, posso te garantir, cara, é um valor muito acessível e eu vou abrir sua mente. Rapaziada, é o seguinte, cara, existe um truque muito fácil no CS2 pra te ajudar a ganhar tocação, entendeu? Quando você tiver de alpe, por exemplo, ou algo do tipo, ao invés de você marcar as posições, por exemplo, olha, eu vou marcar no 1x1, tá ligado? Aquela trocação 1x1 com o cara, você vai marcar um ângulo, ao invés de você marcar um ângulo, por exemplo, assim, o que você faz? Você marca um pouco mais aberto com o boneco, marcando aberto, galera, acontece o seguinte, o cara vai entrar mirando aqui e você tá mais ou menos aqui, até ele raciocinar você consegue matar ele, porque se você tiver na posição de abertura dele, você vai tomar só uma, por exemplo, isso é em vários lugares, entendeu? Aqui, você fica um pouco mais aberto assim, olha, agachado, entendeu? Outro exemplo, ah, eu tô aqui marcando banana, muita gente marca aqui, não marca? Ao invés de você marcar assim, olha, marca assim, olha, fica bem mais aberto com o boneco, entendeu? Vamos usar vários exemplos, a posição mais famosa que tem aqui na banana, todo mundo vai marcar de alpe, que é essa posição aqui do Fallen, rapaziada, todo mundo marca assim. Se você marcar ela assim, olha, um pouquinho mais aberto com o boneco pra esquerda, filha, toma ali, vá, você vai matar todo mundo, entendeu? Você mata o cara e o cara não ganha a tocação de você. Então só de você ficar um pouco mais aberto com o boneco, você já garante uma tocação. Por exemplo, aqui no NIP, isso aqui todo mundo dá pra pegar essa posição, mas aí se você pegar ela assim, olha, igual o device pega, você tá doido. Vamos usar mais um exemplo? Tem que mandar mais um exemplo pra poder chegar chegando com dois pés na porta. Aqui, ó, todo mundo marca a chucha desse jeito, não marca? Se você ficar um pouco mais aberto, você já não toma aquela balinha, entendeu? Todo mundo marca a campa desse jeito, não marca? Se você ficar um pouquinho mais aberto, você já não toma aquela bala, entendeu? Essa dica é muito boa. Isso é basicamente um off-angle, entendeu? Então você sai da beleza abertura do cara, fechou? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí, família, pra ajudar essa bagaça a bater 20 mil inscritos. E não se esquece também da minha teoria, viu? Corre lá e me chama, fechou? É nóis, família.